Carro B10 agora aqui na BR-101, Km40, Vendefronte e Esponvilho, porque eu tô no Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões seminovos no Brasil. E o Catarina Caminhões preparou uma semana com as melhores ofertas. Bom dia, Jaglera. Bom dia, Fábio. Bom dia, pessoal de casa. Mais uma vez, né, Fábio? Domingo maravilhoso, tá? A Catarina Caminhões com ótimas ofertas, de caminhõezinhos 3 quartos, baú. Então, venha conferir, a gente tá com o Felipe e o Júnior aqui, que vão passar ótimas ofertas pra você vir fazer um excelente negócio essa semana. Muito bem, então vamos lá, confere comigo a primeira oferta. Eu tenho pra você aqui no Catarina Caminhões, este Kia Bongo HD 2500, este é um 2010 por R$ 49.900. Precinho pequenininho, Felipe. Meu Deus do céu, Fábio. Pessoal, venha pra Catarina Caminhões. Nesta manhã de domingo, a gente tá oferecendo ótimas oportunidades pra vocês. Esse Kia tá com o motor completo, foi feito a parte de cima dele, transportava pão, caminhãozinho pronto pra você trabalhar. Venha pra Catarina conferir. Agora, olha só esta outra super oferta. Mercedes-Benz com baú. Este é um 914, é um 2002 por R$ 74.900. Este Jagler tá pronto pra meter no trabalho. Fábio, é um caminhãozinho utilitário aí, bom pra fazer empregas no centro, caminhãozinho bom pra ano, financiamento, tá? Vem aqui que a gente vai fazer um excelente negócio pra você. Agora, olha só esta outra super oferta. Iveco Vertis, este é o 90V16. O horário dele é 2011 por R$ 79.900. Eu disse, apenas R$ 79.900 é pra vir pra cá e tirar do pátio, Felipe. Meu Deus do céu, Fábio. O caminhão com baixa quilometragem, o baú dele tá novo, 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 novo. O caminhão impecável. Venha conferir. Faça a sua proposta. Agora, olha só este Hyundai HR com baú. É um 2010 por R$ 59.900. Júnior, vale vir pra cá e conferir o caminhão de perto. Isso mesmo, Fábio. Este caminhão é o único dono, tá? Este caminhão tá em chapéu e pode ser conduzido com a carteira B, sem restrição de entregas. Então, assim, ó. Venha, faça a sua proposta. O caminhão é nota 10. Pra fechar as ofertas, nós preparamos pra você, aqui no Catarina Caminhões, este VECO Daily. É um 49.12 com baú, o ano dele é 2004, por R$ 49.900. A semana pra trocar de caminhão, pra comprar o primeiro caminhão, renovar a frota, é esta. E o local é aqui no Catarina Caminhões, Jagler. Estamos abertos a negociações, Fábio. Ótimos utilitários, com preço, ano pra financiamento. A equipe tá preparada pra atender você de casa. Venha, sei, fazer a sua proposta. Tenho certeza que você vai sair feliz daqui e vai adquirir o seu caminhão. Muito bem. Quer trocar de caminhão? Então vem pra cá. Vem pro Catarina Caminhões, que tem as melhores ofertas esperando por você.